Música 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 O velho ali é, são os montados ali Ali é, cada um ali, nada, nada ali, isso aí, de mercado ali, cada canto ali, de palhada ali Os montados, o irmão Gonçalves, os pontos de tracete da cidade ali, ó O cara do Porto Velho mandou para o transporte, ó, riqueza, macarrão O cara do Porto Velho mandou para o transporte, ó O cara do Porto Velho mandou para o transporte, ó O cara do Porto Velho mandou para o transporte, ó Tchau, tchau. 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 Tchau.